O filme publicitário mostra um grupo de amigos se reúne para saborear os sanduíches do Mac. De repente, alguns desses jovens começam a conversar num novo idioma, o chiquinês, mas nem todos do grupo entendem o que está acontecendo. Sou de, então, um professor explicando em detalhes qual o método para aprender a nova língua. Se você não entendeu nada, nitidamente nunca comeu um Mac Chicken. O chiquinês é um idioma desenvolvido pela tribo dos Mac Chicken Lovers. Para aprender, basta um frango empanado crocante, uma maionese cremosa, alface fresca e um pão quentinho. Quer ver? Viu? Chiquinês. Fluente. Turrinha. Tutorina. Se inscreva no canal para receber mais notícias do Zorrito Publicista.